Com informações diretamente aqui da Delegacia Civil de Canaã dos Carajás, hoje no Giro Policial vocês vão acompanhar desacato ao decreto estadual, também Maria da Penha e tentativa de roubo, agora no Giro Policial. Um acidente de trânsito foi registrado na Delegacia. A guarnição foi acionada para dar apoio ao órgão municipal de trânsito por conta de um acidente de trânsito, em que um indivíduo chamado Ronaldo Silva Vargas, dirigindo um Classic Preto, invadiu a preferencial vindo a causar um acidente envolvendo outros três veículos. O condutor do Classic fez uma caminhonete Chevrolet D40 perder o controle da direção e invadir uma residência em que estavam dois Onix. Os envolvidos entraram em acordo no local e a guarnição retornou às suas rondas normais. A guarnição recebeu a denúncia de um aglomerado de pessoas em frente a uma tabacaria, consumindo bebida alcoólica e com o som ligado. Ao chegar no local, a guarnição se deparou com um aglomerado de pessoas bebendo. Desta forma, a proprietária do estabelecimento e mais o cidadão, que é proprietário do veículo com o som, foram conduzidos a depol por descumprimento do decreto estadual. Mais um caso de Maria da Penha registrado na Delegacia Civil. A polícia foi acionada pela vítima, onde a mesma informava que tinha sido agredida pelo seu esposo. A VTR 9819 foi até o local, fez rondas pela área, mas infelizmente não encontrou o acusado. A vítima foi instruída a fazer um boletim de ocorrência na delegacia. A guarnição em rondas pelo bairro João Pintinho se deparou com uma aglomeração de pessoas na frente de uma residência e um veículo com um som ligado em alto volume. Um indivíduo chamado Jonathan da Silva Santos se identificou como sendo o dono do veículo e da residência e que só desligaria o som com o mandado judicial. Foi dado voz de prisão ao indivíduo por desobediência e conduzido junto com o veículo que foram apresentados à Delegacia para os procedimentos cabíveis. Nayana Paiva, diretamente aqui da Delegacia Civil de Canaã dos Carajás para a Web Cidade Notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho